Põe o meu café na mesa E num sorriso de tristeza Ela me chama Passa a mão nos meus cabelos E me abraça de joelhos Sobre a cama No relógio mostra a hora E num beijo me implora Que eu fique um pouco mais Me acende um cigarro Esconde a chave do meu carro Como sempre faz Me arrasta pro chuveiro Me alisa o corpo inteiro E me enlouquece de paixão E num banho de ternura Uma ducha de loucura Molha o nosso amor no chão Ah, eu e ela Pétalas da mesma flor Beijo do mesmo sabor Assim somos eu e ela Ah, eu e ela Na saudade a gente chora Na distância eu conto as horas Pra cair nos braços dela Vou saindo devagar E pra não ver ela chorar Pego a direção Piso no acelerador Olho no retrovisor Ela ficando no portão Me concentro no trabalho Me concentro no trabalho Mas às vezes me atrapalho Sempre estou pensando nela De repente é fim de tarde Vou levar minha vontade De encontro a vontade dela E a noite então nos chama E a gente vai pra cama Com as nossas fantasias E no sono dos amantes Dormimos alguns instantes Pra esperar um novo dia Pétalas da mesma flor Beijo do mesmo sabor Assim somos eu e ela Ah, eu e ela Na saudade a gente chora Na distância eu conto as horas Pra cair nos braços dela Eu e ela Eu e ela Eu e ela Eu e ela Eu e ela